No senor de Oliveira Eu volto aqui na entrevista com o secretário de infraestrutura do estado do Ceará Antônio Ney Eu fiquei curioso sobre a dimensão do que representa o metrô de Fortaleza, secretário E queria fazer uma pergunta porque tem outros assuntos também que interessam ao interior do Ceará A própria região metropolitana de Fortaleza, ainda sobre o metrô Qual é o volume de recursos, qual é o montante de verbas que o governo federal vem destinando para essa obra Quanto é que o governo do estado está investindo Quando nós teremos uma realidade em relação ao funcionamento do metrô de Fortaleza Luzeno, a princípio, de acordo com o contrato inicial, foi em torno de 1 bilhão e 800 milhões Onde uma boa parte, uma parte significativa foi do BNDES Em torno aí de 70%, 65% aproximadamente Mais ou menos uns 20% da OGU e o restante do estado do Ceará Tudo isso está sendo conduzido Parados, não foi liberado muito pouco Em função da pouca produção Da pouca execução da obra Mas se você É importante colocar isso Porque a princípio é até impactante Se você Se o consórcio hoje Performar Executar Na ordem de aproximadamente 40 milhões em mês Nós temos condição de pagar Quer dizer, é algo É algo às vezes até que surpreende Porque normalmente às vezes Tem determinadas obras que param porque não tem recurso No nosso caso tem Tem Isso eu diria até Se você disser assim Mais dois anos pela frente nós temos Então é algo que depende mesmo Do acordo bem feito Como realmente bem feito E eu quero Luziano E Beto Fazer aqui um comentário Que eu acho extremamente justo Certo? Foi a parceria que nós tivemos com a Procuradoria Geral Do Estado Com o doutor Rafael E os procuradores Na medida que nós construímos um termo Dando segurança mesmo para o Estado Para restabelecer A continuidade dessa obra Secretário Antoinei Tem outro assunto aqui Que ainda diz respeito A região metropolitana de Fortaleza O arco metropolitano de Fortaleza É uma rodovia de 108 quilômetros Ligando que Faz uma convergência da capital Interligando a BR-116 Com os municípios de Pacajus Chorozinho Até o complexo portuário do Pé-100 Em que nível se encontra essa obra? Essa obra é o seguinte Essa obra não é É uma obra de uma importância grande Porque ela vai tirar toda essa carga As cargas pesadas De Fortaleza Vão todas para o Porto do Pé-100 Ela absorve ainda as BRs Ela absorve CES Ao longo do trajeto Porque na realidade Quando se fala 108 quilômetros É porque 22 quilômetros Já estão construídos Que é exatamente onde vai Para o porto do Pé-100 88 quilômetros serão construídos Nessa concessão A ideia A ideia é de se fazer Através de uma concessão Onde o governo do estado Ele não entra com absolutamente nada Até o estudo Até o estudo Nós temos condição de Aliás A parte do estudo Cabe ao estado E é exatamente o que nós estamos fazendo É no sentido de dar dinâmica É ver a questão Do quantitativo de transporte Que vão passar ao longo Dessa rodovia Enfim Várias situações Que permite dar uma noção Da utilidade Da boa utilidade Dessa rodovia E já tivemos uma reunião na FIEC Houve uma receptividade grande Será um Acho que assim Um ato muito importante Do governador Elmano Porque é realmente Um ponto de mudança É uma dinâmica Que a gente vai dar ao porto do PECEM Que você percebe Hoje talvez ser o segundo porto Mais importante do Brasil Enfim É uma obra De uma importância grande E que não requer Recursos do Governo do estado Jornalista Beto Almeida Bom dia Bom dia Luziano Bom dia ao secretário Antônio Ney Secretário O senhor acredita que É possível Que essa obra Do arco metropolitano Ela De algum modo Saia do papel Ainda nesse primeiro Governo Elmano Amigo Pelo nível de conversa Que nós estamos tratando Obviamente que o governador É muito cuidadoso Extremamente cuidadoso Inclusive a gente está fazendo Essas tratativas Mas é algo Pelo menos Pela conversa Que eu tive Na sexta-feira Próxima passada Que em dois anos Essa obra Seria executada Em dois anos A obra é executada E aí E aí Obrigado.